Todo ano o Google reúne as principais novidades, o que ele está trabalhando, o melhor dele, em um evento chamado Google I.O. Nesse vídeo eu quero resumir para você o que aconteceu nesse evento, principalmente na parte envolvendo tecnologia e inteligência artificial, que eu já adianto aqui, foi o grande foco desse ano. Não à toa, né? A gente viu durante esses últimos meses a ascensão do chat EPT e de outras ferramentas que utilizam inteligência artificial para gerar conteúdo. E a gigante da tecnologia, meus amigos, apresentou coisa, viu? A empresa falou já no início do evento seu foco em inteligência artificial, com o slogan dizendo Fazendo inteligência artificial útil a todos, ou para todos. E esse trecho parece ser bobo, mas define o que ela apresentou. E você vai ver, ela quer trazer a inteligência artificial para as suas ferramentas já existentes e de graça. E a gente sabe que a concorrência está cobrando e achando formas de cobrar cada vez mais oferecendo seus serviços, e muitas vezes com entregas pouco precisas, inventadas às vezes, em muitos casos irresponsáveis, utilizando inteligência artificial. Mas enfim, o que o Google apresentou de tão interessante no Google I.O., levando em consideração a inteligência artificial, e o que esse gigante entende como o futuro da tecnologia? Eu comento tudo isso agora mesmo, depois de me apresentar. Eu sou Nery Neto, jornalista aqui do Mundo Conectado, e era isso. Bora lá? O primeiro tópico foi de cara Generative AI, que são aquelas inteligências artificiais capazes de gerar aquilo, porque elas são criadas para gerar. Como assim? Como o chat EPT, que é treinado com texto para gerar texto, enfim, várias outras que são treinadas para gerar coisas como áudio, imagem, por aí vai. O Google disse que a ideia é colocar isso em todos os seus produtos em massa, e mostrou como tem utilizado esses módulos no Gmail, por exemplo. Já chegou de cara, ó, a gente já está fazendo isso há muito tempo. Em 2017, a gente apresentou o Smart Reply, a resposta inteligente gerada por inteligência artificial. Aquelas sugestões embaixo ali do texto, que a máquina lê, entende, sabe de algumas respostas comuns a esse tipo de mensagem, e oferece como dica para você. Ainda nos Gmail, há sugestões para completar as frases. Recursos como esses, que foram utilizados 180 bilhões de vezes no último ano, segundo a empresa. E agora há uma novidade chamada Help Me Write. Eles citam como exemplo um e-mail de uma empresa informando que seu voo foi cancelado. E para responder ao e-mail da melhor forma possível, utilizando inteligência artificial, basta clicar na canetinha com uma estrelinha, pedindo ali o que você quiser, né, o que você quer que seja gerado. Nesse caso, é um reembolso total da passagem. Então a máquina cria um rascunho para você, e você pode refinar, deixa mais elaborado pedindo ali o reembolso. Outro exemplo da presença desse tipo de aplicação é dentro do Google Maps. No Maps, eles apresentaram recentemente o Immersive View, que traz o lugar em 3D, algumas cidades, né, com algumas variações de acordo com o tempo e informações pontuais daquele dia, do momento. E agora, basicamente, eles estão trazendo uma evolução disso. Porque assim, você hoje consegue ver no Maps que tem algumas linhas vermelhinhas indicando o trânsito alto, mas agora você tem um indicativo também com carrinhos ali. Eles aumentam a quantidade de carros em tempo real para mostrar, ó, tem bastante... É isso, tem animação ali também com chuva, mostrando o tempo, como tem algo simples, mas é focado na imersão. Mas achei muito massa que dá para você sobrevoar o caminho que você vai fazer. Então se você vai viajar para alguma cidade, você pode planejar as suas férias, você pode planejar onde vai passar, ver a fachada, mais ou menos, do hotel onde você vai ficar, dos lugares em que você vai passar. É uma forma mais imersiva, mas também, assim, não é nada de super útil, ao meu ver, pelo menos nesse primeiro momento. E também é limitado a 15 cidades nesse início, mas eles não falaram nada sobre o Brasil entre essas cidades. Outro app que recebe recursos de IA é o Google Fotos, que foi um dos primeiros, segundo eles, a receber a inteligência artificial de modo geral, a aplicação deles. O Google Fotos já consegue distinguir pessoas, animais e até saber o nome. Ele vai se familiarizando ali com as postagens que você faz, que você sobe, é um negócio um pouco assustador. E eles dizem que as pessoas estão utilizando bastante as ferramentas do Google Fotos, incluindo o uso de 1,7 bilhão de imagens editadas todo mês no aplicativo. Todo mês, 1,7 bilhão, é muita coisa. E a novidade aqui é o Magic Editor, que permite que você mude um elemento da foto de lugar, recorte e mude ele. Então você pega ali, recorta e coloca em outro lugar. Outro exemplo que utilizaram foi dessa imagem do menino com balões. A foto está legal, mas o balão ali está... ele é cortado um pouquinho. E você consegue, segundo eles, com o Magic Editor, reconstruir esse balão ou parte do banco e mudar o céu da fotografia e fazer com que ele espelhe ali, né, fique tudo de uma forma consistente, a iluminação. Estes recursos no Google Fotos chegam até o final do ano. E esses são alguns recursos que estão sendo introduzidos no ecossistema de aplicativos Google. Há outros. Então, essa foi a ideia inicial do evento, né, que é mostrar que... E aí, nós somos o Google. Investimos em inteligência artificial faz muito tempo. E talvez você não tenha percebido que a gente está fazendo isso por causa do barulho que o Staudshaid GPT fez. É, e outros fizeram recentemente. Foi uma forma de a empresa mostrar que, bom, a gente poderia fazer o que eles fazem, mas nós estamos integrando essas coisas de forma segura e consolidada nas nossas aplicações e de uma forma bastante efetiva. A gente não está parado. E eles reforçaram, no fim dessa introdução, que hoje eles têm 15 produtos que servem o mundo todo, sendo que 6 deles atendem 2 bilhões de pessoas cada. É uma empresa... É uma empresa pequena. E é aqui que o evento começa a ficar mais interessante. No ano passado, eles mostraram o Palm, que é um modelo de linguagem que se baseia em probabilidade e campos de respostas com machine learning. É um módulo de inteligência artificial poderosíssimo feito pelo Google para gerar um fluxo de ideias de forma natural, como nós humanos fazemos. E agora eles apresentaram o Palm 2. E ele é mais modular, consegue funcionar em proporções de diferentes complexidades. E eles até nomearam cada variação de acordo com o tamanho. Tem lá o Gecko, o Water, o Unicórnio... Enfim, deram um nome para os bichinhos ali de acordo com a complexidade. O menor atua no Android, por exemplo. E mesmo offline. O Palm 2 é treinado em mais de 100 línguas diferentes. E ele, em uma de suas versões mais cruas, é capaz, por exemplo, de corrigir códigos e ainda fazer comentários na língua requisitada. E aí eles comentaram a criação de módulos específicos, como um voltado para a segurança, identificando códigos maliciosos. Outro na medicina, com conhecimento aprofundado da área e desempenho excepcional em exames, sendo capaz até mesmo de dar um diagnóstico de um raio-x, por exemplo, analisando imagens. Mas isso ainda em fase inicial. Apesar de a gente já começar a pensar em como a medicina vai ser impactada por isso. Já pensou? Você chega lá no médico, ele pega o raio-x, mostra para a inteligência artificial, ela já te dá o diagnóstico. Em 2014, a Google comprou uma empresa especializada em inteligência artificial por 500 milhões de dólares. O nome dessa empresa era DeepMind. E agora o Google anunciou o Google DeepMind, que é basicamente o novo nome para o time que já trabalhava e vinha integrando esses sistemas de inteligência artificial de ponta. E eles estão trabalhando na próxima geração de IA do Google, focada em alto poder computacional, que ganhou o nome de Gemini. Está em treinamento e foi criada do zero, com os requisitos que a empresa pensa ser fundamental para atender as necessidades do futuro. É a evolução do Palm 2. Então o Palm 2 foi anunciado e também já foi anunciada a sucessão dele, já está sabendo que vai morrer. Ou pelo menos vai, não sei, vai mudar aí. E com toda essa evolução, inteligência artificial para lá, para cá, tem algo que preocupa muito a gente, que é a necessidade de uma certa transparência. Você não quer máquinas pensantes por aí gerando coisas, ou pelo menos não sem um certo controle disso, ou uma certa transparência. Como ficam os direitos autorais? Como que você identifica o que é real ou fake? E o Google mostrou algumas coisas, mas não muito. Nesse sentido, eles falaram que estão trabalhando em uma marca d'água digital, que seria aí um elemento atrelado ao conteúdo gerado, que identifique ele desde o nascimento, que ele é gerado por inteligência artificial. É um dado que está anexado na geração do conteúdo já, pelo menos na parte do Google. E eles também estão trabalhando em ferramentas para identificar conteúdo gerado por inteligência artificial de maneira geral, mas não falaram muito como. E dito isso, eles passam a falar do BARD, que é basicamente o chat EPT deles, que é a versão acessível com quem você pode trocar uma ideia, uma versão acessível dos códigos mirabolantes que eles têm. Eles têm os módulos mais avançados deles internos, utilizados para gerar as funcionalidades, e o BARD, que é gerado pensando no usuário final, treinado com esses recursos que eles têm internamente. O BARD, se você não lembra ou não acompanhou, foi anunciado no início do ano e chegou errando. Tem um vídeo dele errando aqui no canal. Eu mostro o que aconteceu. E o Google falou que ele está muito mais inteligente e utilizando Palm Tool. Agora ele auxilia também em código e em mais de 20 linguagens de programação. E se a gente não tivesse tido contato com o chat EPT nos últimos meses, seria surpreendente tudo que foi mostrado em relação ao BARD. Mas a gente conheceu. O chat EPT já está disponível para todos desde o início do ano, entrega linhas e mais linhas de código, corrigir código, entrega tudo comentado. Então é incrível, mas nada de novo no mundo da tecnologia com o anúncio do BARD e algumas pequenas funcionalidades, mas ele trouxe sim coisas muito interessantes, que eu comento mais para frente. E também não tira a importância de ver o Google, uma empresa do tamanho que é mostrando funcionalidades novas para sua inteligência artificial acessível e de graça. O que pode vir como diferencial para isso é a precisão. Quem sabe eles conseguem fazer muito melhor. E eu comento melhor outras diferenças que podem ser interessantes quando a gente fala de Google. Fora isso, o BARD vai conseguir fornecer resultados de busca com imagens para complementar as explicações em texto e receber pesquisas através do Google Lens, buscas através de fotografias e imagens. Isso vai permitir respostas mais orgânicas. Você pode pedir, por exemplo, para ele gerar uma descrição divertida para uma foto. Aí ele vai lá e escreve. Você pode gerar uma tabela no BARD e exportar para o Google Sheets. Por exemplo, o ecossistema Google é que é o atrativo aqui. E o Google fez parcerias também com empresas para ficar ainda mais atrativo, como, por exemplo, você vai poder pedir para ele gerar uma imagem e ele vai utilizar o Adobe Firefly, o gerador de imagens via inteligência artificial da Adobe, para gerar uma imagem que você queira. Ah, imagina aí um unicórnio. Ele vai lá e coloca. E o Google pretende ampliar essas parcerias, fazer com várias empresas. Antes o BARD estava em teste, fechado para algumas pessoas. Agora ele está liberado para todo mundo. Está disponível para teste em 180 países. Mas, em inglês, japonês e coreano. Então, assim, realmente o Google vai passinho a passinho. Ele não chega lançando tudo de vez. Até porque tem um certo risco. É uma empresa muito grande. Então, poder utilizar inteligência artificial nas ferramentas Google é o que vai fazer toda a diferença. E o Google não vai precisar correr atrás dessas pessoas, desses clientes, e nem pedir para que eles paguem por isso, porque ele já tem bilhões de usuários. Mesmo que Microsoft, OpenAI e outros entreguem bons produtos, o Google é muito forte no ecossistema, nas parcerias, no seu longo histórico de coletas de dados. A partir disso, você vai poder utilizar o Docs para escrever o que quiser e o texto vai ficar salvo na nuvem, no conforto da sua conta no Gmail. Você pode só pedir para ele gerar uma tabela no Sheets para planejar a viagem, organizar a sua vida. Tudo isso disponível pouco a pouco. Eles vão atualizando as ferramentas. Eles falaram nos próximos seis meses no Google Workspace. Agora, olha que doido, isso é realmente o futuro. E como a inteligência artificial vai te auxiliar durante o seu trabalho e isso é isso, não tem mais volta. Esse é o futuro. Eles mostraram como o Google Docs vai ter uma integração de IA para te ajudar a escrever dando insights. É basicamente o Clip, como o Clip fazia. Quem lembra do Clip da Microsoft, do Microsoft Word? É isso, só que bem mais inteligente, não só com vários dados estáticos ali. Você consegue ir montando o documento com base no texto e ele pode gerar imagens, por exemplo, para você, mudando pitacos, dizendo para onde vai. Dá para gerar descrição para cada slide automaticamente. Muito interessante. E claro, eles falaram sobre busca, que é o principal negócio deles. Na verdade, é anúncio com as buscas. E é uma grande diferença no que eles mostraram mesmo. Assim, é bem diferente. Em primeiro momento, há um bloco agora, feito por inteligência artificial, com texto explicando o que você procurou. E dos lados ali, há links com o contexto para você acessar. Mas você precisa ir para uma outra camada, clicar e abrir. E assim, eles dizem que as pessoas sempre vão valorizar o que é feito por humanos. Apesar de eles lançarem ali de cara o que uma inteligência artificial fez. Então, é bem contraditório, porque o primeiro resultado é da inteligência artificial. Depois, vem o que o humano gerou. E aparentemente, esse é o caminho que eles estão seguindo. E como ficam os anúncios? No primeiro exemplo que eles mostraram, não tinha anúncio. Mas no segundo exemplo, eles já mostraram ali, primeiro, no topo, os anúncios. A faixa com anúncio de bicicleta e depois o texto de inteligência artificial respondendo a dúvida. E ao lado ali, links de conteúdos. Então assim, em primeiro lugar, anúncios. Segundo, texto da inteligência artificial, né? O texto da inteligência artificial, né? O texto da inteligência artificial, tá vendo onde eu quero chegar, né? O conteúdo das pessoas na internet, de sites, vem por último. Antes já vinha, depois dos anúncios. Agora foi adicionado um novo bloco de inteligência artificial, que pode distanciar as pessoas a acessarem essas páginas que ajudaram a fornecer conteúdo pra que a inteligência artificial gerasse as recomendações ou explicações. É muito complicado isso. E os anúncios de produtos que aparecem mais abaixo pra comprar passam pelo filtro do Google Shopping. Então ele dá uma centralizada e exibe reviews próprios. E isso é algo que a Google já vem fazendo há um bom tempo, inclusive aqui no YouTube, com a nova aba do YouTube Shopping. Pra quem não sabe, o YouTube é do Google e tem recebido atualizações há um bom tempo pra ajudar as pessoas a acharem os produtos que elas estão procurando. Quando um vídeo aqui apresenta um produto, nós geradores de conteúdo podemos selecionar um produto dentro do painel do YouTube ao subir o vídeo e você pode acessar a aba pra pesquisar o produto que você tá procurando. É só clicar em ver produtos que aparece na tela, quando há essa marcação, e aí você não tem que ficar abrindo uma nova aba no navegador e procurando manualmente. Nós listamos pra você e no próprio vídeo você consegue ver os produtos que separamos e indicamos. Por aqui mesmo você pode comparar as especificações e os preços sem precisar sair do YouTube. Quando você clica em um modelo, o YouTube vai te direcionar pra uma aba com mais informações sobre o produto, bem como o preço dele em diferentes lojas. Então não deixe de conferir o YouTube Shopping. E ainda nessa parte de busca, você pode entrar no que eles chamam de modo conversa, clicando nas sugestões que aparecem. Aí você vai fazendo perguntas adicionais à pergunta inicial. levando sempre o contexto em consideração, o contexto inicial. E esse é um divisor de águas, porque daí você não precisa começar do zero. Mas é aquilo, a geração de conteúdo ficou de lado mais uma vez e o foco agora é a inteligência artificial te respondendo. E anúncios? Tá bom, o que isso diz sobre o nosso futuro? Você acha isso positivo? O que você acha? Comenta aqui embaixo, que eu tô curioso pra saber o que as pessoas estão pensando disso, ou desse caminho. Que esses foram os principais pontos de como a Google enxerga o futuro da tecnologia e como deve impactar diretamente o nosso dia a dia. Eles falaram ainda sobre como utilizar a tecnologia deles em sua empresa, utilizar as APIs pra criar suas próprias soluções, sobre como estão trabalhando com as ferramentas pra te ajudar a saber se uma informação ou uma imagem é fake, dando informações adicionais, e outros recursos incríveis que estão sendo desenvolvidos, como este em que a pessoa fala na língua nativa e o Google traduz com dublagem. Olha só que bacana. Muchos universitários não compreendem que saber quando pedir ajuda e usar recursos útiles é, em realidade, uma clave para convertirse em um adulto productivo. Ele faz a sincronia labial ali, é bem sensacional. E eles também falaram sobre as novidades pro sistema operacional dos nossos celulares, da maioria dos celulares aí, do Android. O Pixel Fold, que é um novo dobrável deles, e o Pixel 7a, que é um novo celular. E tudo isso eu convido você a conhecer no nosso site, Mundo Conectado, onde temos vários posts mostrando cada detalhe sobre eles. Tá certo? Muito obrigado por ter assistido até o final. Eu sou Nery Neto, e a gente se vê muito em breve. Grande abraço, tchau, tchau. Fui! Tchau, 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 tchau.